Vai, que eu disse que ele ia apelhar É isso mesmo Aproveita que tem muita gente Vai E pra não ficar de fora Eu também vou mandando meu recado Se copado de menino bem malandreado E me mantendo piso de peixe da linha do tempo E para não perder meu tempo vou mandando o resto Eu vou coçar minha sandália e sair da zoeira Saio de casa no domingo e volto quarta-feira E na maior cara de pau e tá cheio de samba Pato grana finadinho no meu tamborim Eu vou coçar minha sandália e cair na zoeira Saio de casa no domingo e volto quarta-feira E na maior cara de pau e tá cheio de samba Pato grana finadinho no meu tamborim Vai, Caio! Entre o atalho e sofre, o atalho é o sol que vai brilhar Pra quem teve paciência de esperar a hora de cantar Entre o atalho e sofre, o atalho é o sol que vai brilhar Pra quem teve paciência de esperar a hora de cantar É muito som, é muita gente, é muito samba É muito som, é muita gente, é muito samba, é muita música É muito som, é muita gente, é muito samba, é muita música É muito som, é muita gente, é muito samba, é muita gente É graça, é muita gente Assim também